Oh glória, oh glória, que presença Que alegria poder estar aqui, a paz do Senhor, a paz do Senhor, que alegria poder estar aqui novamente para ouvir Deus falar conosco, o Senhor ele é tremendo e nos leva a lugares que a nossa mente não consegue alcançar e eu quero desde já agradecer ao Senhor pela confiança do nosso pastor Roberto José, glória a Deus, a nossa coordenadora irmã Gracie, nossa irmã Roberta, por ser instrumento de Deus em nossas vidas, ao meu esposo que está ali mais uma vez me acompanhando, que o Senhor te recompense, eu amo você. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor Martins, ali da área de Itapsuma, e para mim é um privilégio estar aqui no mesmo altar que a nossa irmã pregadora Carolina Policarpo, que o Senhor te abençoe e faça muito mais daquilo que ele já tem feito em sua vida, é um privilégio para nós tê-la aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro que é o nosso tema, segundo as reis, capítulo 4 e o versículo 26. Enquanto você procura, eu quero também agradecer a Deus, a minha tia, que veio do Rio Grande do Norte com mais quatro pessoas, ela veio exclusivamente para este congresso e para este dia, está lá atrás. Que Deus abençoe vocês. segundo as reis, capítulo 4 e o versículo 26, que assim diz, corre agora, rogo-te para encontrá-la e diz a ela, está bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com teu filho? E ela respondeu como? Vai tudo bem. Minhas irmãs, diante de tantas exposições que foram feitas durante a semana passada, porque só a IADALP tem duas semanas de congresso de mulheres, tem coisa que a gente só vê aqui, a gente não vê em outro lugar. Vocês concordam? Tem sentimentos que a gente só encontra aqui. Se a gente for para outro lugar, a gente não encontra. E na semana anterior, assim como ontem também e hoje pela manhã, já tiveram homens e mulheres de Deus que passaram por aqui e também fizeram a exposição da palavra do Senhor neste tema e diante de tantas coisas que já foram ditas, temos ouvido Deus nos presentear de uma forma muito peculiar em cada dia que se apresenta. E aquilo que Deus colocou no meu coração para este dia, eu quero inicialmente poder dizer que nós, mulheres, somos a finalização do ciclo da criação e que a partir daí temos o princípio de completude. Quando fomos criadas pelo Senhor, fomos criadas para um propósito, não foi nada por acaso. E no percurso da história, a figura feminina, ela vem ocupando espaços cada vez maiores, cada vez melhores, o que antes talvez a gente não pudesse ver uma mulher ocupando, hoje a gente já consegue perceber. E isso porque a mulher ela é dotada de força, de determinação, de coragem e isso muitas vezes é o plano de fundo para que uma mulher ela se apresente. Quando chega uma mulher em um certo ambiente, em qualquer ambiente, não temos mais a figura daquela que é alguém tão frágil a ponto de não suportar tantas coisas. Eu e você que o diga. Mas mesmo assim, mesmo a mulher dotada de tanta força, de tanta coragem, nós também somos formadas de sentimentos, de emoções e recebemos impactos nas nossas emoções diariamente e em todas as esferas da nossa vida. O que nos faz travar batalhas em diversas áreas. Batalhas essas que só nós conhecemos. E aquela mulher é-tsunamita, assim chamada porque habitava na terra de Sunem, mesmo sendo portadora de também grandes características que já foram faladas aqui, como a sua generosidade, o seu discernimento, ela sendo uma mulher detalhista, ela sendo uma mulher corajosa, ela sendo uma mulher ousada, mas ela também recebeu impactos no cenário em que ela estava vivendo no capítulo 4 do livro de Reis. E é justamente sobre isso que o Senhor me permitiu chegar aqui para falar. Muitas vezes estamos diante de batalhas, travamos batalhas, que talvez quem esteja do lado talvez não conheça, talvez não entenda, não perceba, mas estamos travando batalhas diariamente. Na segunda-feira passada, eu consegui discorrer aqui, quem estava aqui conseguiu ver que as três, os três tempos que aquela mulher, ela enfrentou, os três tempos que ela viveu. Mas hoje, eu quero poder chamar a sua atenção para que nós pudéssemos ver as três grandes batalhas que aquela sunamita, ela viveu. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. No livro de 2 Reis, capítulo 4 e o versículo 14, que assim diz. E ele disse, o que então há de ser feito por ela? E Geazi respondeu, verdadeiramente, ela não tem filho e o seu marido é? Velho. A primeira grande batalha travada, a primeira grande guerra travada por aquela sunamita, foi a batalha visível. Embora a narrativa deixe bem claro que como uma mulher, ela era influente, ela tinha posses, a citação no versículo 13 nos mostra que quando o profeta Eliseu chega diante dela, quando o profeta Eliseu chega e diz, o que eu posso fazer por ti? Como retribuição de todo acolhimento, de toda hospedagem, da alimentação que ela trouxe para o profeta e o moço, quando o profeta se aproxima e faz aquela pergunta, ela responde, eu habito no meio do meu povo. E essa expressão, já aprendemos também, que é como se ela estivesse dizendo, olha, eu não preciso de nada. O que eu tenho é suficiente, o que eu tenho, eu estou bem do jeito que eu estou. Mas, seguindo a cultura judaica, a mulher que não tinha filhos, ela era considerada amaldiçoada, pois sem filhos a perpetuação de sua descendência não existiria. E se foi algo tão claro para o moço, para Geazi, que conseguiu ver que ela não tinha filhos e que seu esposo era velho, acredito eu, acredito eu, que na sua cidade, Sunem, ou pelo menos em sua circunvizinhança, também isso era visível. Ela era influente, mas não tinha filhos. Ela tinha posses, mas não tinha filhos. E por mais que tivesse um casamento estabilizado, ela não tinha filhos. São aquelas batalhas que todos, ou quase todos, sabem que enfrentamos. É algo que está visível, é algo que está aparente, é algo que está sob o olhar de quem está do nosso lado. Todo mundo sabe. E, em contraste com a cultura, ela enfrentava a discriminação, ela enfrentava os pré-julgamentos, ela enfrentava olhares de acusação, e era motivo de assunto, no momento, na cidade, no ambiente que ela vivia. Mas eu não sei se você vai concordar comigo, eu acredito que sim, que existem guerras que não se vencem com espadas. Existem guerras que não se vencem com lanças. Existem guerras que a gente nem precisa colocar escudo. Oh, glória. Aleluia. Existem guerras que enfrentamos, que não há necessidade de levantarmos armas para guerrear. Mas aquilo que está no seu coração denunciará como você vai se comportar durante a guerra. Glória a Deus. A tendência normal de quando recebemos ataques, afrontas, acusações, julgamentos, discriminações, é o coração se fechar, é o coração se enclausurar, é o coração ir cada vez mais amortecer. O coração começa a sentir os impactos daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo falado até nós, das afrontas que estão sendo lançadas. Mas, percebeu que em nenhum momento esta tsunami, ela retribui o que ela estivesse ouvindo ou sentindo, ela não retribui da mesma forma. Aparentemente, o seu coração não estava fechado. A sua alma não estava contaminada ou entristecida. Por que a gente só dá aquilo que tem? Você concorda? Diga assim comigo, a gente só dá o que tem. Se no teu coração tem bondade, retribua com bondade. Se no teu coração é generoso, retribua com generosidade. Se você vive uma vida de oração, não importa quais sejam as afrontas, retribua com oração, retribua com uma palavra de graça, retribua com uma palavra que abençoa, que exalta, que anima. Oh, glória! Porque a gente só dá o que tem. Eu fico imaginando o exemplo de Ana, em 1 Samuel. Ana poderia ter retribuído a Penina no mesmo nível de afronta que ela estava recebendo. Ana constantemente a irritava. E ela poderia retribuir da mesma forma. Mas a atitude de Ana foi diferente. Enquanto ela ouvia, ela orava. Enquanto alguém apontava, ela orava. Enquanto alguém falava e questionava o porquê, o que é, você é, você não pode, você não tem, você não faz, é esquecida, abandonada, é discriminada, é julgada. E Ana orava. Ana orava. Sabe por quê? Porque você é diferente. Você não vai se comportar igual ao que alguém espera que você se comporte. Se alguém acha que talvez a Bíblia que fica aí no banco é só um objetozinho de destaque, quando você vai almoçar aqui e volta, eita, a Bíblia está aqui. Porque alguém pensou que a Bíblia era só um objetozinho que estava aí em cima do banco. Aí nem imaginava, nem sabia que tinha uma pessoa aí sentada. Mas glória a Deus por isso. Porque aqui não tem não, mas aqui aquilo que a gente recebe, a gente retribui de outra forma. Aqui aquilo que a gente escuta, a gente não vai retribuir na mesma moeda. Porque somos mulheres que somos influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Se tem coração generoso, retribua com generosidade. Se tem bondade, retribua com bondade. Porque o Senhor te conhece e me conhece. Ele conhece o teu coração. No livro de Jeremias, capítulo 17, o versículo 10, diz assim. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e som dos pensamentos para dar a cada homem conforme seu caminho e conforme o fruto dos seus feitos. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que tem no seu coração. Alguém pode até estar falando alguma coisa contrária, mas Deus sabe o que tem no seu coração. Alguém pode estar falando e até levantando um disse-me-disse, alguma coisinha, alguma panelinha, mas Deus sabe o que tem no seu coração. Deus sabe. E Deus vê. Como é que você está retribuindo o que você está recebendo? Pergunte para essa colega aí do seu lado. Como é que você está retribuindo o que as batalhas externas visíveis têm te apresentado? Pergunte para essa colega aí do que as batalhas externas visíveis têm te apresentado? Coração voluntário. E eu quero te dizer nesta tarde que a guerra que você encontra, que você trava todos os dias, que é visível a alguém, não vai roubar a alegria do teu coração servidor. Eu vou repetir para você entender. As batalhas que você está visivelmente enfrentando, não vai roubar a alegria do teu coração servidor. Se tem coração servidor, Deus está descendo com resposta hoje. Se tem coração aberto para Deus, Deus está descendo com resposta hoje. Oh glória, oh glória, oh glória, Deus está na casa. Oh aleluia. Preserva o teu coração diante das guerras visíveis. Preserva o teu coração. Aleluia. Aleluia. Olhe para essa irmã que está aí do seu lado, pergunte aí o nome dela. Pergunte aí. Essa mulher bonita, que é safada rosa. A primeira é lilás. Aí tem vinhos que dizem, não, a lilás é mais bonita. Aí você que está na segunda congresso vai dizer assim, não, a rosa é mais bonita. Não é a rosa que é mais bonita? Eu participei das duas, tem as duas, né? Olha. Perguntou o nome dela? Agora diga assim para ela. Diante das guerras externas, preserve o seu coração. Aleluia. Deus tem para dar aqui nesta tarde para quem tem o coração preservado no Espírito Santo de Deus. Por glória. A segunda batalha que eu percebo e que eu gostaria de passar a você e eu acharia que você pudesse prestar bem atenção, porque aqui mexe em áreas que eu sei que existem muitas mulheres que estão vivenciando. Porque a palavra de Deus, ela não é em vão. A segunda batalha, grande batalha que eu percebo que aquela mulher tsunami enfrentou, foram as batalhas ocultas. Aqui começa a guerra que ninguém vê. Guerras invisíveis. Ninguém percebe, mas está lá. Ninguém vê, mas está lá. Ninguém sabe, mas está lá. Ninguém consegue nem imaginar a proporção da dor, mas está lá. Ninguém consegue compreender nem o nível que está a dor, mas está lá. Em 2 Reis capítulo 4 e o versículo 20. Acontece, diante dos olhos daquela mulher, a morte do seu filho, quando ele volta do campo com seu pai. E quando chega diante dos seus joelhos, ainda com vida, fica até o meio-dia e morre. A mulher ali, ela começa um momento em que as dores, o sofrimento está ali dentro. E essa batalha começa a acessar territórios que estão escondidos. Começa a acessar territórios que muitas mulheres fazem questão de esconder. Para que não se torne algo maior. E algo que afete alguma área da nossa vida. E a tsunami enfrentou sem falar nada. O que eu acho interessante é que do versículo 20 ao 27, ela encontra o marido. E qual foi a resposta dela para o marido? Não, não, não. Aqui é Abreu e Lima. Qual foi a resposta dela para o marido? Vai tudo bem. Encontrou o moço, falou alguma coisa para o moço? Não. Encontrou o Zé Azir. Qual foi a resposta para o Zé Azir quando perguntou? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Mas estava tudo bem? Não. Ela estava com o filho morto em casa. Era para esse momento, ela está preparando o sepultamento. E dizendo assim, acabou. Terminou. Eu tinha, mas não tenho mais. É como se algumas pessoas dissessem assim, eu fazia, mas não faço mais. Eu cantava, mas não canto mais. Eu pregava, mas não prego mais. Eu visitava, mas não visito mais. Acabou. É ali e ponto final. Mas ela não respondeu a estes que passava com outras respostas. Porque nem todo mundo merece saber o que se passa aí dentro. Nem todo mundo compactua com os mesmos propósitos e sentimentos que você. Então não é todo mundo que você precisa dividir o que você está passando. Ela não dividiu com o marido, ela não dividiu com o moço, ela não dividiu com ninguém. Mas estava lá. E ela não falou nada. Ô glória. A tsunami está mesmo com tantas batalhas travadas. No seu interior, diz a Bíblia, que ela percorre na sua casa e vai até o profeta. E lá o profeta estava no Monte Carmelo. Esse percurso era de aproximadamente 40 quilômetros. E ela estava guerreando numa batalha travada por 40 quilômetros sem falar nada. Nada. Mas ela seguiu. Porque nenhuma batalha pode te impedir de caminhar ou de seguir avante. Deus é maior. 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 Os conflitos podem estar acontecendo aí dentro, mas Deus é maior. As guerras estão sendo travadas, mas Deus é maior. As dores estão perturbando a tua alma, mas Deus é maior. Deus é maior. E quando a tsunami chega, depois de 40 quilômetros, com o coração que só ela sabia como estava. E Deus, enquanto eu estava falando, lendo sobre isto aqui. Deus disse, olha, eu não sei quantos quilômetros alguém já percorreu. com dores, com conflitos, com traumas. Muitas vezes, com batalhas travadas, não sei quantos quilômetros ou quantos anos você já está com isso aí dentro. Mas Deus te diz, nesta tarde, não importa quantos quilômetros você já percorreu com isso aí que você está sentindo. Chegou o dia hoje. Você acredita? Levanta a sua mão. Chegou o dia hoje de você falar. Chegou o dia de você se prostrar. Quando a tsunami encontra o profeta, lá no Monte Carmelo, a tsunami, a primeira coisa que ela faz é se prostrar. Geazia até tentou perturbar o negócio, mas disse assim, deixe ela. Só ela sabe o que ela está sentindo. Deixe ela, porque ela está se prostrando, ela sabe onde está a dor. Deixe ela, ela sabe o que está acontecendo no coração e na mente dela. Deixe ela. E eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Eu não sei se você recebe. Quem recebe, levanta a mão mais alto que puder. Mas chegou o dia de você se prostrar diante da presença do Pai. Porque o Espírito Santo está passeando entre nós e está dizendo, eu estou levando ao Pai com gemidos inespremíveis. Qual é a tua dor? Qual é a tua dor? O que é que está incomodando a tua mente e o teu coração? Fala. Fala agora. Porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Fala. Fala. Chegou a hora de se prostrar diante da presença. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está dizendo, eu entendo você. Pode falar. Abre a boca. Abre a boca. Pode falar. Aqui tem alguém que escuta sem julgamentos. Fala. Aqui tem alguém que escuta e não te aponta. Fala. Abre a boca. Abre a boca, mulher. Aí onde você está, porque o Espírito Santo está passando e está trazendo consolo nesta tarde. Recebe. Abre a boca. Pode falar. Pode falar. Onde é que está doendo? Onde é que está ferido? Onde foi que alguém feriu? Abre a boca para falar. Aqui tem alguém que entende. Você chegou no lugar certo. Se desprenda agora de quem está do seu lado. Feche seus olhos, por favor. Está acontecendo algo muito sério aqui nesta tarde. Pode falar. Abre o teu coração agora. Aproveita. Abre a boca. Fala com o teu pai. Ele entende o que você está passando. Eba, cama, chuva. Você não consegue falar para o marido? Eba, e me rega-se. Teu pai está aqui, está ouvindo. Aproveita. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca e aproveita. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aí. Sinta ele tocando aí o teu coração e te trazendo consolo na alma. Os conflitos internos são os mais difíceis de ser vencidos. Mas está uma aqui que está dizendo. Mas está uma aqui que está dizendo. Esta tarde você será livre. Seja 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 livre da dor que te incomoda. Seja livre do trauma que você nunca falou para... Seja livre. Seja livre. Sim, Jesus. Sim, Jesus. O Espírito Santo de Deus está aí. Ele está passeando. Ele está vendo o teu coração. E está te dizendo. Eu entendo. Eu entendo você. Deus ele é amigo e ele está dizendo eu escuto sim Jesus passa Jesus aproveita aproveita, aproveita, abre a boca e fala fala aquela dor que você não consegue contar pra ninguém fala esse é teu momento, chora se derrama na presença dele a terceira batalha Deus está trazendo uma alegria de volta ao coração de alguém levanta tua mão aí onde você está porque Deus está dispensando alegria alguém está dizendo faz muito tempo que eu não sei o que é isso Deus está dizendo eu te devolvo alegria agora 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 eu te devolvo alegria agora 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 seja renovada aí onde você está renovo paz da alma alegria do espírito sente relaxou-me a terceira batalha que aquela tsunami ela enfrentava a primeira foi a visível a segunda foi a invisível a oculta só ela e Deus sabia antes de eu discorrer aqui pega na mão dessa pessoa que está aí do teu lado em nome de Jesus nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos eu não sei o que é que Deus vai fazer aqui agora mas fecha os seus olhos fala com o teu pai 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 você pode não estar entendendo nada mas fala com o teu pai aí onde você está tem algo que ele está dispensando aqui sobre mulheres que chegaram nesta tarde que disseram Senhor eu estou entrando naquele lugar mas não me permita sair do mesmo jeito porque quando eu voltar que tenha acontecido alguma coisa porque aqui dentro eu já não aguento mais o coração parece que vai sair pela minha boca eu não sei mais o que faço o Espírito Santo está te dizendo fala 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 que eu estou ouvindo a tua voz que me é bacana soré me é bacana ele entende ele entende ele entende ele entende ele entende ele achou tem almas gritando aqui nessa tarde, Deus dizendo eu estou visitando a tua alma alguém está dizendo assim mas alguém espera que eu seja forte eu preciso ser forte e o Espírito Santo está dizendo assim forte aqui sou eu se derrame se derrame se derrame eu sei que você não pode eu sei que você não pode ir eu sei que você não pode fazer mas eu sou Deus e eu faço eu entro eu tiro eu faço eu desfaço eu fecho eu abro eu exalto eu humilho eu tenho tesouros escondidos para te entregar nessa tarde agora fala abre a boca e chora chora grita Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui a terceira batalha a terceira batalha que aquela mulher enfrentava era a batalha pela vida de alguém não era nem pela vida dela aqui você esquece de si mesmo e guerreia por outra pessoa você sofre você chora mas o motivo do sofrimento da dor não é você é outra pessoa chegaram aqui mulheres que a batalha foi travada por alguém foi pelo filho é pelo marido é pela irmã é pela mãe é pela amiga que bacana show baby que bacana show baby eu sou o senhor e além de mim não é outro eu estou fazendo assim para você saber que eu sou o senhor e que eu estou me ajudando eu sou o senhor vou te levar para lá para cá e vou mostrar a você que eu sou o senhor como não me fiz mas eu digo a você eu estou fazendo assim para alguém saber que eu sou eu sou o senhor e me cama Deus está aqui e me levará sou e vai a ser e vai a ser fiquem de pé em nome de Jesus Deus está aqui já estou encerrando você que chegou aqui está travando a guerra por alguém que não está aqui ou você está travando essa guerra por você mesmo fiquem de pé porque Deus ele vai tratar com você nessa tarde ele me achou em 2 Reis capítulo 4 versículo 30 quando a mulher vai ao encontro e o profeta volta e quando o profeta volta pega o menino ora por ele e o menino espirra sete vezes quando eu estava lendo esse versículo Deus disse assim minha filha houve reação você entendeu? enquanto você está aqui travando batalhas expura pela vida de alguém está tendo reação 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 você crê? você crê? você crê? vai reagir estenda por favor a sua mão para onde você achar que precisa de uma reação hoje estenda não sei se para a tua casa para o hospital em direção ao hospital na sala de UTI alguém está entrando alguém vai fazer uma cirurgia agora estenda a mão o seu filho que está em casa o seu marido a sua mãe o seu trabalho o seu empreendimento feche os teus olhos e comece a orar agora comece a orar agora porque os céus estão entrando em ação agora abra a boca abra a boca abra a boca e comece a falar com o teu pai agora a guerra que você está travando aqui está provocando a reação lá vai vai abra a boca abra a boca abra a boca tem reação acontecendo lá na tua casa tem reação acontecendo lá no teu trabalho rebarca abre a boca abre a boca o mais alto que você puder e guerra guerra que está sendo travada aqui Deus está mandando reação 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 aquele filho que não quer largar as drogas reaja agora pelo poder do nome de Jesus o marido que não deixa os vícios reaja agora pelo poder do sangue de Jesus coração reação que está enfraquecido reaja 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 pulmão que está quase caindo reaja reaja tem reação acontecendo agora abre a boca abre a boca abre a boca abre a boca tem reação acontecendo agora por causa das guerras que você está travando aqui você saiu da sua casa e disse assim eu vou guerrear eu vou guerrear eu vou guerrear é você lutando aqui Deus provocando a reação lá está reagindo está reagindo está reagindo não para não para não para tem reação que está acontecendo por causa do clamor que você está fazendo aqui reação 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 Deus está indo lá reação 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 vai sair daqui vai receber a notícia reação 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 saiu voltou deixou voltou a bater não foi necessário fazer cirurgia reação 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 abraça essa pessoa que está aí do teu lado por favor abraça ela abraça ela e diga assim por causa da tua batalha está acontecendo reação agora 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 está reagindo está reagindo está reagindo ela só me decante oraba sai agora 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 reage reage coração reage está reagindo está reagindo tá reagindo Canto Rebacanassai Liberessore Firmas Amém. Amém.